É 10 pras 8 Nem Freud te explica, eu então imagina pra mim Já chega, vá ver se eu tô lá na esquina Baby, já era, o nosso amor já tá virando novela Ontem tava tudo bem, hoje nem sexo tem Amanhã meu bem, vá buscar um outro alguém Baby, já era, o nosso amor já tá virando novela Ontem tava tudo bem, hoje nem sexo tem Amanhã meu bem, vá buscar um outro alguém Duas e meia, liga no meu trabalho Diz que é seis, vai em casa e me espera no carro É quase sete, eu chamo ela pra entrar, diz não vai dar E tenta me beijar, oito e quarenta Bate na minha porta, com dois filmes na sacola Cheetos e coca-cola, nem Freud te explica Já chega, eu então imagina pra mim Já chega, vá ver se eu tô lá na esquina Baby, já era, o nosso amor já tá virando novela Ontem tava tudo bem, hoje nem sexo tem Amanhã meu bem, vá buscar um outro alguém Baby, já era, o nosso amor já tá virando novela Ontem tava tudo bem, hoje nem sexo tem Amanhã meu bem, vá buscar um outro alguém Já era, o nosso amor já tá virando novela Isso, baby, já era Baby, já era Tchau, tchau